Aí pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara, nesse momento aqui importantíssimo, uma grande vitória aqui do povo brasileiro, conseguimos ampliar o BPC. O BPC é o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que é pago às pessoas de baixa renda, com mais de 65 anos de idade, ou às pessoas com deficiência, portadores de deficiência. Esse benefício era pago só a quem tinha renda familiar per capita menor do que um quarto de salário mínimo. E agora nós conseguimos ampliar para até meio salário mínimo. Portanto, foi uma vitória muito grande. Hoje nós conseguimos aprovar no Senado e agora aprovamos na Câmara com mais de 300 votos. Então, hoje é uma visão que a gente conseguiu colocar aqui na Câmara dos Deputados de que é necessário mudar essa política econômica, política econômica desastrosa desse governo. Há três anos, desde o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, se aplica a mesma política. Arroxo salarial, restrição de investimento, aumento dos lucros do capital financeiro. Essa é a política que eles vêm fazendo. O que vem acontecendo? A miséria do povo brasileiro. Os programas sociais restritos, tem dois milhões de famílias que estão esperando na fila do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida parou, acabou de vez. Só estão concluindo obras que já foram iniciadas no governo da Dilma. E o povo está vivendo um sofrimento enorme. É uma situação muito difícil. Aumentou a fome, aumentou o número de moradores de rua em todas as cidades brasileiras. Só em São Paulo são 30 mil moradores de rua. Enfim, é uma situação de completo descalável. Por isso que hoje aqui a gente está feliz de ter aprovado esse projeto, quer dizer, derrubado o veto a esse projeto. O veto que havia sido feito pelo presidente da República. Nós derrubamos e conseguimos que esse plenário aqui hoje fizesse valer, pelo menos hoje, o voto do povo brasileiro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mais vezes. E aí nós dependemos muito da luta de vocês aí nas ruas. Um grande abraço a todos e vamos continuar lutando.